Bom dia a todos. Gratidão é a palavra que define todos que estão aqui presentes hoje. Quero agradecer a Deus por ter proporcionado esse momento para mim, momento ímpar na minha vida. Só Deus sabe o tamanho da alegria. Foram lutas, foram batalhas, mas até aqui o Senhor me sustentou. E até aqui o Senhor vai nos sustentar, para o que der e vier. Que honra para mim, primeira vereadora eleita na gameleira. É uma honra demais. E honra também em fazer parte da sua equipe. Quero aqui dizer que caráter, honestidade e compromisso com o povo eu vou ter. Eu estou no seu grupo, porque foi nesse grupo que eu vi, no semblante de cada colega que participou da campanha, o compromisso com o povo de João Dourado, o caráter, a honestidade. E você foi o nosso guia, vamos dizer assim. Você não separou ninguém de ninguém, você tratou todos os seus candidatos da mesma forma. Tenho orgulho de participar e de fazer presente aqui, junto com os meus colegas, a essa equipe. Quero dizer a todos vocês que sou e estou 22. Pode contar comigo, Di, para o que der e vier. Se for precisar fazer outra campanha, estarei vereadora. E vamos fazer, Di, mostrar uma campanha honesta, com uma frente muito melhor, porque é o povo que quer. O povo de João Dourado quis você, Di, como nosso representante. E, se precisar, o povo de João Dourado vai mostrar de novo que você vai ser nosso representante. Pode contar comigo, pode contar comigo, para o que der e vier. E sei também que os apoiadores da Gameleira, assim como meu colega Flávio, Maílma, que estava presente também na nossa campanha, pronto, ficou. Obrigado, Maílma, obrigado, Flávio. E vamos estar juntos, trabalhando por uma João Dourado melhor, por uma Gameleira melhor. Quero deixar aqui um feliz ano novo para todos. Que o próximo ano venha com paz, com saúde. E que cada um de vocês tenha o desejo no coração de mudança. Não adianta a gente pedir um ano novo, se há mudança e há vontade de mudar, de fazer melhor, não partir de cada um de nós. Quero agradecer a minha família, agradecer a todos os colegas, aos amigos que me ajudaram, meus colegas de trabalho. Minha bandeira foi a saúde. Eu não vou citar nomes, para mim não esquecer, mas quem participou da minha campanha sabe quem me ajudou. Agradecer a meu pai, minha mãe, minha irmã que está presente, meu filho, Milce e Kátia, que foram o pivô, foram a base da minha campanha. O doutor Danilo, acho que está aqui também ainda, representando a saúde. Assim como muitos outros. Não vou estender, porque, senão eu vou me emocionar. Conte comigo, Di. Conte com essa vereadora aqui, que palavra e honestidade ninguém compra. Muito obrigada a todos. Tenham um bom dia.